Porque essa peça que eu vou tocar foi escrita para uma peça francesa chamada Carpe Salzeiro. E ela usa vários efeitos que só a harpa pode fazer. Quando a gente toca a harpa, a gente toca basicamente no meio das cordas. A gente vai fazer um acorde... Nessa peça, o compositor pede para às vezes a gente tocar embaixo, perto da caixa. Que tem um som mais anasalado. Um barato bom. Que é mais aberto. Ele também pede para a gente tocar harmônicos. A técnica do harmônico é você parar a corda no meio da vibração dela. E você é bem certinho no meio. E você articula um dos lados, os dois lados vão vibrar igualmente e vai soar. Tem um timbre mais cristalino e soa um oitavo acima. Outra coisa que esse compositor usa são os efeitos que a gente pode fazer, que são os glissandos. Nessa peça, o compositor pede para fazer glissandos e glissandos com a unha. É uma pessoa bem diferente. Tem momentos que eu vou bater, que eu vou bater o canado. E tem um momento só que eu falo a ele. E ele pede para eu fazer isso aqui, ó. É um barulhinho, como se fosse uma surpresa. Como se fosse uma... Então essa peça chama chansom. Estamos lá no hino de Carlos. Vamos lá no hino de Carlos. Mais de Carlos... Para nós. Vamos lá no canado. Vamos lá no canado. Vamos lá no canado. Vamos lá no canado. Amém. 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 Amém.